Bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui mais uma análise de harmonização, que é um programa que eu faço aqui no meu canal, onde eu chamo uma aluna minha, da minha mentoria, do Método Olli, para vir aqui tirar todas as dúvidas dela. Hoje, no caso, a gente vai estar aqui com a Mildred. Vocês já viram a Mildred em outra live aqui comigo, mas hoje a Mildred vai vir aqui tirar as dúvidas dela. Ela me mandou várias fotos da casa dela. Daqui a pouco a gente vai estar compartilhando. Eu vou tirar essas dúvidas dela e você vai estar podendo acompanhar aí ao vivo. Por quê? Através dessas dúvidas dela, você pode ir identificando situações que você tem aí na sua casa também, que precisem de correções, que precisem ser ajustadas, né? Ou você pode validar as harmonizações que você já fez através do que a Mildred já fez na casa dela, tá bom? Então, esse quadro, geralmente, ele acontece, né? Toda terça e quinta, nove e meia da manhã. Hoje é sexta-feira, a gente só mudou o horário, porque a Mildred não conseguiu estar com a gente aqui na terça. Aí, claro que eu jamais ia recusar de fazer essa mudança para a nossa querida aluna. Então, a gente mudou o horário, né? Para poder atender a Mildred aqui. E hoje vai ser a nossa live com ela, tá? Então, eu já vou chamar ela ali, só quero ver se tá tudo certinho. Já tá a nossa galera em peso aí, ó. A Landinha já tá aí, mandando boas energias para a Mildred, sua linda rasa aí, ó. Mensagem da Landinha, a Edna, Márcia Nascimento, Helenice também tá por aí, Vânia Regina. Isso aí, galera. Vão chegando aí, vão mandando mensagem e já aproveitando para lembrar vocês que do dia 13 é o dia 20 de junho. A gente vai ter o novo evento Casa Harmonizada, que é um evento onde eu vou te ensinar passo a passo como harmonizar a sua casa para você ter muito mais saúde, mais prosperidade financeira e mais harmonia familiar, por mais que você não saiba nada, absolutamente nada sobre Feng Shui. Lá é o lugar onde você tem que estar para aprender o passo a passo na teoria e na prática. Vou ensinar detalhadamente você. Então, esse evento vai acontecer do dia 13 ao dia 20 de junho e na próxima segunda-feira a gente já vai começar o aquecimento por evento. Então, a gente já vai começar a fazer duas lives por dia, muita live para vocês fazerem uma verdadeira imersão nesse universo do Feng Shui junto comigo e poder estar aprendendo como harmonizar a sua casa, tá? Só um detalhe para vocês participarem do evento. Apesar dele ser gratuito, precisa se inscrever, porque a gente tem grupos do evento, né? Grupo no WhatsApp do evento, onde a gente manda os avisos. Então, para eu saber o seu WhatsApp, você tem que me falar qual é o seu WhatsApp. E aí vocês fazem isso se inscrevendo no site www.brunaveiga.com.br. E aí lá é só você colocar o seu e-mail ou o e-mail de alguém que você conheça, né? Eu sei que muitas de vocês não têm e-mail. Então, você pode, por exemplo, colocar o e-mail de uma filha, colocar o e-mail de um filho, porque depois nesse e-mail, na página seguinte, você vai receber o convite para entrar no grupo do WhatsApp. Aí você fica no grupo do WhatsApp, mas o e-mail, ele é necessário só para essa primeira etapa. Mas daí, se você não tem e-mail, coloca o e-mail de alguém que você conhece, entra no grupo do WhatsApp e depois a pessoa pode se descadastrar dessa lista de e-mail, não tem problema, tá bom? Bom, então é isso. Recados dados. Vamos lá falar com a nossa aluna. Mildred, posso chamar você? Tá tudo certo? Então, vamos lá. E aí, Mildred? Ótimo dia. A gente já se deu um bom dia aqui, mas agora vamos dar um bom dia oficial aqui para a galera. Bom dia, galera! E aí, Mildred? Me conte, você me falou, né? A Mildred, ela já veio aqui com a gente, já fez uma live maravilhosa, que bombou essa sua live. O pessoal amou, 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 rendeu ótimos frutos. E você me disse que de lá para cá já teve mais transformações ainda, né? Já. Conta um pouquinho aí para a gente, para mim, para a galera, como é que está sendo esse seu processo no Método Olhe? E aí, depois a gente vai para as suas dúvidas. Certo. Bom dia a todo mundo que está aí assistindo, bom dia a todos. Eu falo de São Paulo, né? Não sei se tem aluna aí de São Paulo, mas eu falo de São Paulo. Ah, tem! Muita gente. Então, nós fizemos nossa live no dia 25 de março, né? E foi muito enriquecedor, e eu já estava fazendo, eu comecei o curso em fevereiro, já finalizei. Aí, como eu tinha te falado, semana passada eu fiz aniversário e me presenteei com o seu curso vitalício, porque é muito conteúdo. E, assim, ontem, por exemplo, hoje, como a gente ia fazer uma live, eu tinha algumas dúvidas, entrei em algumas aulas e tinha uma coisa que eu não tinha me atentado. E ontem que eu me atentei, porque eu já tinha visto a aula. Então, assim, toda vez que a gente vai assistir, é um olhar diferente, né? Mesmo porque a gente já vem no processo. Então, assim, de lá para cá, do dia 25 de março, quando a gente fez, meu filho, por exemplo, ele já estava desempregado há um bom tempo, ele é cuidador de idosos, né? Eu fiz uma movimentação com o aval dele, lá no quarto dele, mudei várias coisas de lugar, ele me ajudando. Aí eu tirei dúvidas na comunidade, me esclareceram, enfim. Eu reformulei todo o quarto dele, coloquei os cinco elementos, o equilíbrio dos cinco elementos também no quarto dele. Na verdade, eu coloquei na minha casa inteira, em todos os cômodos. E aí eu coloquei, ativei e tudo mais. E aí ele estava fazendo alguns filas, né? De cuidador. No dia 18 de abril, ele foi contratado pelo Centro Dia. Ele entrou efetivamente, na verdade, ele entrou no comecinho de abril e ele foi efetivado no dia 18. Então, agora ele está trabalhando direto de segunda a sexta. Outra coisa também, eu apliquei o baguá no centro... De segunda a quarta, eu administro o Centro Dia para Idosos, né? No mundo andando. E aí eu apliquei o baguá, fiz o baguá lá da casa, corrigi as áreas faltantes, tinha a área faltante dos amigos. Nós estávamos, se não me engano, com três ou quatro clientes na casa. E tinha a área faltante dos amigos, que são os clientes. Então, eu comprei cristal e tudo mais. Eu ativei, eu corrigi. Naquela semana, tipo, eu fiz isso numa segunda, quarta-feira. Eu comecei a ter ligação, aí foi cliente lá. Aí a cliente nem fez dia teste, né? Que geralmente faz dia teste para conhecer. Não fez. Ah, então, Caís, eu vou fazer o contrato, fiz o contrato. Bom, eu sei que começou de abril e maio, começou a entrar cliente e nós estamos hoje com dez clientes na casa. Olha só que maravilha, hein? E aí o sócio, eu sou prestadora de serviços, né? O sócio até me questionou. Ele falou, porque toda... Eu mandava mensagem. Cliente entrando na casa tantas vezes por semana. Toda, né, eu estava mandando. Aí teve uma hora que ele virou assim para mim. Mas, escuta, o que aconteceu para poder ter essa mudança toda? Aí eu respondi para ele. Eu falei, olha, eu não sei se você acredita, mas eu já tinha comentado com você no início do ano que eu estava iniciando um curso de Feng Shui. E aí eu apliquei o baguá aqui na casa para saber as nove áreas. Mandei a foto para ele, inclusive. Fiz as correções e as coisas começaram a acontecer. E aí ele mandou aquele sinalzinho. Então, assim, eu, óbvio, eu acredito que foi toda essa movimentação que eu fiz. E aí eu fiquei, tipo, mal acostumada. Porque em maio, se eu não me engano, entraram mais duas ou três. E aí do dia 20 de maio não entrou mais ninguém. Eu falei, como assim? Não, eu quero mais. Falei, não. Então, acostumei, gostei. Eu quero atingir a capacidade máxima da casa, que são 15 pessoas. E aí eu vi esses dias um vídeo seu, que eu sempre acompanho. E aí nesse vídeo eu estava dizendo, olha, para vocês, quem tem empresa e tudo mais, para chamar cliente, coloca uma fonte de água na área dos amigos. E eu até fiquei assim, mas a área dos amigos é metal, se eu não me engano. Tudo bem. E eu tinha comprado uma fonte, tá? Nesse processo eu comprei uma fonte lindinha e coloquei no meu escritório. No meu escritório, ele é, metade dele é a área do trabalho e metade dele é a área da espiritualidade. E aí eu coloquei essa fonte na área do trabalho, com os cinco elementos. Quando eu vi esse vídeo, menina, é na cozinha a área dos amigos. Eu vi na cozinha. Aí eu fiquei olhando, aí a cozinheira falou, tudo bem? Eu falei, tudo. Eu estou pensando onde a gente pode colocar aquela fonte. Uma fonte? Isso. Porque eu já tinha colocado, a gente, assim, a dona do Centro Dia, né? Ela é muito espiritualista, tudo. E ela acredita nas entidades umbandistas e tudo mais. Então, ela tinha colocado, me deu uma gravura e eu coloquei no alto, assim, e ativei. Eu acho que tinha preto velho, se eu não me engano. Enfim, coloquei lá e ativei quando eu fiz essas correções. E aí eu olhei e falei, aqui. E aí a gente viu um cantinho que dava certinho a tomada dela. Coloquei ali no cantinho da cozinha e ativei novamente. Isso foi, hoje é sexta? Foi na quarta-feira que eu fiz isso. E ativei lá na área dos amigos, né? Então, assim, as transformações vão acontecendo. E outra, uma coisa muito interessante. O método OLI, você observa, limpa, harmoniza e intenciona. Quando você termina, entre aspas, dali a pouco você já está observando de novo. Que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu fiz todas as mudanças. Eu te mandei as fotos aqui. Eu tinha duas lixeiras. Uma de lixo comum, uma de lixo reciclável. E ficavam fechadas, tal. Ficavam no meu quintal. De frente, assim, para o meu fogão. Meu fogão é na área da prosperidade. De frente ao meu fogão. E aquilo, depois que eu conheci o método que eu fui fazendo, tal. Aquilo começou a me incomodar. Porque eu tive um outro olhar para aquelas lixeiras. E elas estavam... Uma delas estava com as pedras, né? Com as perradas, tal. E eu olhei e falei, não. Isso está me incomodando, está me incomodando. O que eu fiz? Coloquei lá no fundo do quintal. Visualmente falando, ficou outra coisa. E aí eu me habituei a, quando tiver recicláveis, eu ir lá no fundo e jogar. Então, já faz uns dias isso. Então, assim, mesmo que você termine o curso, né? Que você já tenha assistido todas as aulas. Não é terminar. Porque eu acho que nunca acaba. Mas, quando você conclui tudo, o seu olhar muda e aí você vai notando várias coisas. É que nem uma parte do meu guarda-roupa esses dias. A mesma coisa. Fazia tempo que eu não mexia. Tirei tudo. Joguei algumas coisas fora. E sempre tem algo para descartar. Gente, sempre. Ah, mas eu doei coisas, sei lá, faz três meses. Você vai ter coisa de novo. Eu falo por mim. Eu não tenho... Eu sou uma pessoa, sou personal organizer também. Minha casa realmente é muito organizada. Só que sempre eu encontro alguma coisa parada, alguma coisa que faz tempo que eu não uso. Eu falo, gente, eu não vou precisar. Então, assim, esse método, ele é constante. Então, por isso que eu quis me presentear com um curso de acesso vitalício. Porque, assim, e fora as pessoas que eu estou auxiliando também, algumas coisas eu tenho certeza. Então, eu estou fazendo. Outras, eu que nem eu anotei. Eu falei, não, eu vou perguntar para a Bruna. Eu acho que é assim. Mas eu vou perguntar. Então, assim, está havendo mudança. Na casa da minha irmã mesmo, o meu cunhado, na época que a gente fez a... Em março, quando a gente fez a live, a situação dele estava muito difícil, complicada e tal. Eu mudei... A minha irmã, no meu aniversário, tinha uma galera aqui em casa, né? Uns amigos muito próximos, escolhidos a dedo. Aí a gente começou a falar de Feng Shui, porque eles viram, né? Meus cristais e tal. Eu comecei a falar. E minha irmã virou e falou assim, gente, isso mudou a minha vida. Mudou a minha e do meu marido. Porque, assim, estava numa situação complicada. Eu coloquei posição de comando. Ele ficava de costas para a porta e de frente com a parede. Sabe? Eu fui lá, mudei e tal. Banheiro na área do sucesso. Aí eu harmonizei todo o banheiro e tudo. Isso tudo. E aí, agora ele está trabalhando. Ele é engenheiro. Ele pegou uma obra grande e tal. Ele está aí todo dia. Então, assim, as coisas vão se transformando. E minha irmã fala assim, parece bruxaria. Eu falo, nossa, gente, parece mágica. E é verdade. Uma outra amiga também, que eu auxiliei ela em várias coisas, ela comprou uma cabeceira. E a cabeceira, quando chegou, ela achou horrorosa, medonha, feia, horrível. Falou, o que eu vou fazer? Eu falei, devolve. Você não vai... Isso vai te incomodar. Tá bom? Ela falou, putz, até vender essa cabeceira, gente do céu. Tudo bem, vai. Aí ela anunciou no grupo do condomínio dela. Em um minuto e 20 segundos, uma pessoa comprou, mandou piques e já foi lá tirar. Aí ela falou, nossa, gente, é impressionante, né? Porque ela já tinha feito todo o movimento, ela já tinha feito limpeza, harmonizou, corrigiu, intencionou, fez tudo. E aí ela fez... Isso foi essa semana agora. Ela anunciou e já vendeu. Então, assim, é uma coisa que é muito nítido, as transformações que acontecem. E aí, uma das dúvidas, uma só, assim, que surgiu ontem, eu olhando lá uma... A aula do raio-x dos quartos, eu já anotei algumas coisas, do raio-x dos quartos. Aí tem um item que é assim, porta do quarto alinhada com o final do corredor. Quando eu prestei atenção, eu falei, peraí, a minha porta do quarto é alinhada com o corredor? Porque, assim, eu tenho um fluxo letárgico, um corredor grande, aí entra a cozinha. Aqui é a cozinha. Aí eu tenho um corredor pequeno, mas eu tenho um corredor que dá a minha porta ao final. Aí eu pensei, eu falei, bom, eu acho que eu tenho que colocar um cristal aí de 40 milímetros. Tenho, não tenho, Bruna? Mesmo que seja um corredor pequeno. Sim, sim, sim. Porque é o final do corredor. Então, o corredor, ele vai conduzindo a energia, né? E aí, quando a gente tem esse corredor e um cômodo no final, essa energia, ela chega muito acelerada lá, né? Então, ela pode atrapalhar o sono, o descanso da pessoa que dorme ali. Então, o ideal é colocar ou um cristal ou um espelho na porta. Se você costuma manter a porta fechada, pode ser um espelho na porta. Ah, não, a porta do meu quarto vive aberta. Aham. Eu gosto de cristal. Não acho que... Ah, então... Outra coisa em relação a cristal. Por exemplo, eu posso usar um cristal multifacetado de 40 milímetros, colocar no batente de uma porta que não é de correção, simplesmente para decoração e ativação. Por exemplo, na porta do quarto do meu filho. Então, eu quero ativar, seja qual área for, com esse cristal no batente. Tudo bem fazer isso. Pode, pode. Os cristais, eles... Não tem problema, restrição alguma, usar eles. Você pode colocar na mesa de trabalho, você pode colocar pendurado aonde você quiser. Algumas situações não tem necessidade para correção, mas ele serve também para ativação, porque ele capta a energia e expande ela, né? Então, um pode usar à vontade. Excelente, então. Isso foi uma dúvida. Ah, outra coisa. Os cinco elementos. Revi de novo a aula dos cinco elementos. Ela é muito densa, ela é muito forte, assim. E eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Eu analiso, eu analisei os meus cômodos. Então, por exemplo, para ver se não tem muito de uma energia ou pouca de uma outra energia, né? Certo. E aí, chegou num determinado momento que eu olhei, eu falei, tá, eu preciso de um exemplo, né? Preciso do elemento terra. Mas o que eu vou colocar? E eu fiquei nessa dúvida. Ah, e assistindo aula? E lives também, porque suas lives ajudam absurdamente. Várias coisas que eu fiz na minha casa antes de fazer o curso foram com as lives, né? Foram com essas semanas que você faz de harmonização. E aí, o que eu fiz? Eu quis fazer o controle, o equilíbrio dos cinco elementos em toda a minha casa. Na minha sala, no quarto de hóspede. É da minha irmã. Quando a minha irmã não era casada, ela era no quarto dela. Hoje é de hóspede. Mas quando ela vem, ela fica lá no quarto dela, no banheiro, na cozinha, no meu quarto e no quarto do meu filho. Mesmo porque a área da saúde é no meu vaso sanitário. É no meu banheiro, no vaso sanitário. Mas eu corrigi também. E aí, o que eu fiz? Eu fiz esse... Eu que montei, tá? Eu até te mandei fotos. Eu mandei fotos pra Dan. Toda a minha casa tem este equilíbrio. Então, eu comprei. Eu fui na 25 de março. Quem está em São Paulo sabe, né? É uma loja... É uma rua que tem muito comércio popular. É uma perdição essa loja, né? Essa rua. Perdição. Perdição, assim. É super divertido. Então, o que eu fiz? Eu comprei pedras, tá? Desse tamanho. Ai, que linda. De seis, meia dúzia. Então, pedra. Eu comprei essa velhinha. Esse espelho eu já tinha. É um espelho de coração. Adoro o coração. Aí, eu tinha um jogo de xadrez. Que ninguém... Não sei de onde surgiu. Enfim, a gente tinha... Aí, o que eu fiz? Eu peguei as pecinhas do jogo de xadrez. Ah, que legal. Pra poder apresentar a madeira. Comprei o potinho de porcelana e a florzinha, tá vendo? E montei. E aí, eu fiz o equilíbrio dos cinco elementos todos assim. Olha, eu vou até ver se dá pra mostrar. Dá pra ver? É. Tá vendo? Todos. Eu coloquei em toda a minha casa. Tenho desse ativado. A minha pergunta é... Eu fazendo dessa forma, eu tenho que me preocupar ainda assim se no cômodo existe mais ou menos de algum elemento ou este equilíbrio, ele já harmoniza com os cinco elementos? Tá. Esse equilíbrio, né? Isso a gente chama de um nicho de cinco elementos. Ele traz esse equilíbrio pro espaço. É igual, por exemplo, aqueles jardins japonês, né? Que tem uns pequenininhos assim, é uma representação. Aquilo é o equilíbrio dos cinco elementos, né? Então, é um nicho e é excelente pro ambiente. De qualquer forma, ainda precisa ficar de olho se tem excesso de algum elemento num cômodo, principalmente nos cômodos sociais da casa, tá? Porque, por exemplo, no seu quarto, geralmente é só você que convive. No quarto do seu filho, é só ele que convive. Agora, nos ambientes sociais, é muita gente. Então, a gente ter o equilíbrio, né? Evitar, principalmente, os excessos nessas áreas é extremamente importante. E, principalmente, assim, no Baguá, cada uma das áreas tem um elemento, né? Então, por exemplo, a área da prosperidade é o elemento madeira. E o elemento metal enfraquece o elemento madeira. Então, por exemplo, nessa área, evitar muito o excesso de metal lá, porque isso enfraquece essa energia, entendeu? O excesso. Não é que você não pode ter nada de metal na área da prosperidade. Você pode e deve, porque é o equilíbrio, né? Mas você não ter, por exemplo, que a sala seja gritantemente tudo de metal numa área da prosperidade. Isso enfraquece a energia, né? Então, você pode olhar esses excessos. Até eu coloquei esses dias lá na comunidade uma postagem que a Cíntia tinha perguntado disso, né? Quais que são os elementos que enfraquecem um ou outro. E aí, eu especifiquei bem certinho lá pra ela. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês que essa é uma informação bem útil. Peraí. Deixa eu achar aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Aqui, ó. Quem tiver aí, ó, anota que isso aqui é uma informação bem importante, hein? Peraí. E aí, ó, anota que isso aqui é uma informação bem importante. Mildred, caí, mas voltei. Não percebi. Desculpe. Imagina. Falei, uma hora, a sala aparece. Fazia tempo que não acontecia isso. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, vou compartilhar aqui, então. Aqui. Ó, então, quem tá acompanhando aí, dá uma olhada aqui que isso aqui é bem importante, tá? É bem útil essa informação. Então, ela tinha perguntado quais itens a gente tem que evitar em cada uma das áreas. Então, na área da família e da prosperidade, o elemento é o elemento madeira. Então, é muito bom ter água lá e esse elemento madeira é enfraquecido pelo metal. Então, a gente evita o excesso de metal na área da prosperidade da família. No sucesso, é o elemento fogo. Então, é muito bom ter madeira e a gente evita o excesso de água nessa área. Na criatividade de amigos, o elemento é o metal. Então, é muito bom ter terra e a gente evita excesso de fogo. Eu até escrevi foto aqui. Evita o excesso de fogo nessa área. Espiritualidade, saúde e relacionamentos, o elemento é terra. É muito bom ter fogo e a gente evita o excesso de madeira. E no trabalho, o elemento é água. É muito bom ter metal e a gente evita o excesso de terra. Isso daí foi na comunidade, Bruna? Isso, foi na comunidade. Até, para facilitar também, tem aquele ciclo dos cinco elementos. Que ali eu coloquei bem especificadinho, né? Mas, por exemplo, você deve ter o material dos cinco elementos que você deve ter baixado da aula. Tem o controle e o... Eu tenho, sim. Tem o conhecimento e o controle. É, eu vou te mostrar aqui, ó, como é que fica aqui. Daí você aprende isso, né? Porque eu gosto de ensinar vocês a aprenderem mesmo. Então, o que a gente evita... Por exemplo, aqui é o elemento fogo, né? A gente evita o ciclo de destruição dele, o elemento água, entendeu? A gente evita o excesso de água. Aqui na flechinha, a gente evita o excesso de água na área do fogo. A gente evita o excesso de fogo na área do metal. A gente evita o excesso de metal na área da madeira. Entendeu? Entendi. E aí, no caso, isso, analisando onde que está o guá, né? Dentro de casa. Isso, exatamente. Aí, para vocês saberem onde que é cada uma das áreas do baguá, é bem tranquilo. Parece, né? Ai, mas como é que eu vou decorar qual área é qual área? Vamos entrar numa parte bem técnica aqui, mas é um assunto bem legal. Eu sou apaixonada pelo equilíbrio dos cinco elementos. É, é muito gostoso. Ó, deixa eu mostrar que esse aqui é um macetezinho que vocês não esquecem mais onde que é cada uma das áreas, ó. Ah, eu sei qual que você vai mostrar. Ele é assim, né? Sabe, né? Sim. Que é... Ih, eu não sei se eu tenho baixado aqui. Mas o baguá, ele é um retângulo. São nove áreas, né? Então... Ah, tem até aqui, ó, o baguá. Que eu desenhei nessas aulas. Essas duas áreas aqui, ó, são madeira. Então, prosperidade e família são madeira. Tá? As três áreas da diagonal são terra. As duas áreas do outro canto são metal, criatividade e amigos. Aqui é água e aqui é fogo. Então, quando a gente lembra, assim, é bem fácil, porque elas ficam bem próximas uma da outra. Então, madeira, prosperidade e família. Metal, criatividade e amigos. As três da diagonal são terra. Sucesso é bem fácil de lembrar, que é fogo. E o contrário do sucesso é água. Beleza? Mas vocês que são alunas têm todo esse material lá, né? Bem detalhado pra vocês. Mas entrei em todo esse detalhe pra você entender que a gente evita os excessos de um elemento que enfraquece aquela área do baguá. Resumindo tudo o que eu falei, né? Agora, assim, quando tem o controle e o fortalecimento, né? Por exemplo, se eu tenho lá um espelho. Um espelho é água, né? Aí eu coloquei uma moldura preta no espelho, que é água. Aí eu coloquei... E a cor da parede também é água. É muita água naquele local, certo? Certo. Quando que eu utilizo... Eu utilizo o controle, colocando algum elemento pra fazer o círculo de controle, aliás, de fortalecimento, ou o contrário, ou o controle, né? É o inverso, por exemplo. Perfeito. Muito boa pergunta. Isso aí é de aluna muito aplicada, hein? Meu Deus, que orgulho. Exatamente. Você faz o controle, porque tem um excesso. Então, você tem que dar uma controlada, né? Aí você usa, por exemplo, a terra. A terra, ela barra a água, né? Então, você tem um excesso de água. Tem o espelho, mais a cor preta, mais a cor da parede também representa a água. Então, você usa mais o elemento terra pra ele dar uma segurada na água. Porque daí ele não vai tirar a força da água. Ele só vai equilibrar, né? Agora, por exemplo, se você coloca um metal, que é o elemento que dá mais força pra água, aí a pessoa dessa casa, provavelmente, ela vai ficar muito emotiva. Mas emotiva, assim, num grau que... dê o oi pra ela e a gente pode chorar. Ah, entendi. Porque você tá dando mais força pra água, entendeu? O elemento metal. Então, você dá uma barrada, né? Ah, super entendi. Muito bom. Outra coisa. Quinas. As quinas, eu só pensei... Toda casa tem quina, né? Sim. Todo mundo tem quina. Só que, assim, nas aulas, várias aulas, vários momentos da aula, tava falando assim, então, a quina, quando te incomoda, quando você sente alguma coisa, pode vir da quina. Aqui em casa, eu só corrigi uma quina. Só uma. Claro. E é bem de frente pra porta de entrada. Você abriu a porta da minha casa, tem uma quina bem de frente. Aí, eu coloquei miçanga, eu que fiz, sabe? Uma cordinha. Nossa, ficou lindo. Todo mundo veio aqui. Ai, que lindo. Acho que é um pente. Enfim, aquela. Muito bem. Então, assim, primeira coisa, as quinas são aquelas que a gente se sente incomodada ou que tem algum problema e a gente não sabe identificar e aí, quando você vai observar, pá, tem uma quina apontada. Exatamente. Isso. Em contrapartida, tem a cômoda, a cabeceira da cama. Minha cama tinha cabeceira. Aquelas acopladas na cama. bonita, preta e branca. E aí, Bruna, isso antes de te conhecer. Eu tinha essa cabeceira bem bonita, combinava tudo, mas ela me perturbava num nível assim, um nível assim que eu não consigo decifrar. E uma cabeceira daquela não era barata, né? E eu ficava olhando, eu falo, gente, mas eu não gosto dessa cabeceira, ela me incomoda, ela me incomoda. Eu sei que teve um dia que eu arranquei aquela cabeceira e eu doei, eu nem vendi, eu anunciei pra doar, eu queria ela longe daqui. Agora, estudando o método, olhe, agora eu sei o que me incomodava. Ela tinha vários desenhos sobressalentes de quadrados na cabeceira inteira. Eram muitas quinas na minha cabeça, mas assim, uma quantidade enorme de quinas. Enormes. Então, hoje, eu falo, putz, eram as quinas, porque eram vários quadrados assim, sobressalente e ficava bem na minha cabeça. E aí, o que eu fiz? Eu arranquei, limpei a parede e tal na época e coloquei, eu não comprei ainda uma cabeceira. Só que eu também não queria ficar sem nada. Então, o que eu fiz? Eu adesivei, eu coloquei um adesivo, tá? Do tamanho de uma cabeceira e coloquei ali na minha cama. Então, quem olha ou foto, nossa, é uma cabeceira. Não é. Eu ainda vou, tá na minha listinha, mas pra não ficar sem nada, eu coloquei. E eu vou te falar, depois que eu arranquei essa cabeceira, que eu coloquei esse adesivo, assim, eu durmo super bem. Eu não tenho problema, eu tenho uma estante no meu quarto que ela tem uma quina que dá pra minha cama, mas aquilo nunca me incomodou. Sabe? Não tenho, a minha sapateira também que é toda fechada, tem uma quinazinha, é longe da minha cabeça, mas é diferente pra minha cama. Também nunca me incomodou, sabe? Eu não tenho problema de sono, muito pelo contrário, eu não tenho problema de sono. Eu durmo bem, eu durmo a noite toda, né? Então, assim, eu não tenho esse problema, mas aquela cabeceira me incomodava, assim, grandemente. E agora eu sei, isso era um monte de quinas na minha cabeça. Então, assim, eu fiz pra mim, pro meu filho, o meu filho também, ele tinha uma cama, quando eu mudei tudo, ele tinha uma cama encostada na parede. E aí tem uma aula sobre isso, só de cama encostada na parede, eu já tinha assistido, aí mudei, mudamos tudo, conversei com ele, obviamente, expliquei, nossa, ele super curtiu, assim, não, vamos fazer e tal, e aí a gente mudou, fizemos uma mudança geral lá no quarto dele também. Então, assim, esse negócio da cabeceira, aquelas cabeceiras que você compra módulos e gruda na parede que são estofadas, também pode, né? No caso. Se a cama tiver presa nela, sim. O importante da cabeceira é a cama estar presa na cabeceira, que a cabeceira realmente, ela faça parte da cama. Ah, tá. Então, aqueles módulos que a gente compra, aquele alto adesivo que você cola na parede pra fazer cabeceira e põe a cama, aí não dá, teria que ser acoplada na cama. Que nem a cantinha, só que sem quinas. É, exatamente. Porque essa questão da cabeceira, ela, no Feng Shui, né, ela vem muito, porque o Feng Shui, ele é muito baseado na vida dos reis. Então, eles olhavam, né, como um rei era tratado, porque dentro de casa, nós somos as rainhas, os reis do nosso lar, né? Então, a visão do Feng Shui é muito essa, que nós temos que nos comportar e exigir, nos sentir como os reis da nossa casa. E quando a gente vai olhar, as camas dos reis eram camas extraordinárias, com cabeceiras gigantes, né? Então, é essa visão, é aquele tipo de cabeceira que você olha e fala, isso é uma cabeceira. Incontestavelmente, isso é uma cabeceira, entendeu? Entendi. E aí, no caso, quando a gente coloca a cabeceira, a gente faz ativação. O que que exatamente a gente intenciona? Ter segurança, nesse caso? Se sentir seguro. Ah, tá, eu quis mandar... Exatamente. Ela é aquele sentimento de segurança, de autoconfiança, de apoio. A cabeceira e as mesinhas de apoio, elas são o apoio. É uma pessoa que se sente apoiada na vida. Não apoiada, encostada, né? Apoiada, sim. Eu tenho apoio das pessoas ao meu redor, eu tenho apoio de quem eu preciso, se eu quero uma coisa, eu tenho esse apoio, eu posso contar com as pessoas ao meu redor e comigo mesmo, eu me sinto autoconfiante pra isso, né? A cabeceira, ela é como se fosse, assim, dentro de uma família, a relação que um filho tem, a visão do pai, que o pai é aquele porto seguro, né? Então, é essa visão, assim. Entendi. E outra coisa também que você tinha comentado em relação à cama, jamais embaixo de janela. Só que eu já me deparei com pelo menos duas situações em que não tenho o que fazer, porque as duas mesinhas laterais estão parafusadas, né? E se virar, não é nem questão de bloqueio, porque é melhor criar um bloqueio do que ficar com a cama na janela. Mas, assim, não tem nem... Devido ao tamanho da cama, tudo não dá. Tamparia total. Então, assim, não tem o que fazer. E aí você fala, inclusive, quando... E a cama tem cabeceira. Quando tem baixo de janela, e eu acho que isso deve acontecer bastante, com bastante frequência, porque, hoje em dia, os apartamentos são pequenos, né? Então, assim, uma cama de casal, por exemplo, muitas vezes ficam embaixo da janela porque não tem outra coisa, não tem o que fazer. nesse caso, qual que é o problema que gera quando a cabeceira da cama está bem... A janela está em cima, assim. Você fica bem na janela, a cabeceira. Tá. Quando é um casal, é um sentimento de que as coisas estão acontecendo por trás da pessoa, né? A pessoa fica com aquele... Sabe quando a pessoa fica aqui... Ai, está fazendo alguma coisa por trás de mim, está fazendo alguma sacanagem, eu sou sempre a última a ficar sabendo das coisas, né? É um sentimento de vulnerabilidade que todo mundo está sabendo o que está acontecendo e você não. E quando... Isso... Independente se é uma cama de solteira ou de casal. Só que quando é uma cama de casal, a pessoa começa a projetar isso no parceiro ou na parceira. Está fazendo alguma coisa por trás de mim. Entendeu? E eu digo por experiência própria. Eu tinha uma cama, assim, que era de costas para a janela e em cima tinha uma viga. E foi exatamente na época que eu me separei da Bárbara. Exatamente na época. Então, assim, eu trocaria de cama, mas não deixaria, porque eu já passei por isso. Eu sei o quanto eu sofri, eu sei o quanto foi difícil na época e eu não deixaria. E se a pessoa tem a cama de casal, tudo, mas dorme sozinha, não tem nenhum companheiro, nenhuma companheira? É, se a pessoa não tem a intenção de ter um companheiro, uma companheira, ela analisa como é que ela se sente com relação às outras pessoas. Profissional, né? Se ela tem esse sentimento de que as pessoas agem pelas costas dela, de que ela é sempre a última a saber das coisas, se não tiver esse sentimento, tranquilo, né? Agora, por exemplo, se uma pessoa, ela é solteira e ela tem aquela vontade de encontrar alguém, de ter um parceiro, uma parceira, só que muitas vezes isso acontece justamente porque ela não consegue confiar em ninguém. Ela não consegue desenvolver um relacionamento porque ela não consegue confiar em ninguém. Ela não tem, né? Não consegue nem entrar num relacionamento por causa desse sentimento de que às vezes até a pessoa, ela acaba porque o que é o Feng Shui, né? Os nossos móveis da nossa casa, a gente inconscientemente acaba colocando eles na posição que casa com a nossa energia. Então, muitas situações, a pessoa, ela coloca essa cama de costas porque é uma pessoa que ela já veio de relacionamentos que ela foi traída, que ela não podia confiar no parceiro e na parceira. Então, ela carrega isso dentro dela. de que ela não pode confiar em ninguém. E aí, ela coloca a cama de costas para a janela justamente porque aquilo casa totalmente com o sentimento dela, com o que ela vibra. Aquilo ali, ela olha a cama naquela posição e ela fala, tá perfeito. Por quê? Casou com a energia dela, né? Porque ela carrega isso dentro dela. Por isso que o Feng Shui, ele tá muito relacionado. Observação, limpeza, harmonização e intenção. Você vai observar, minha cama está numa posição que está me prejudicando. qual que é a limpeza? Não é você pegar um saco e sair limpando. A limpeza é aqui, ó. É você fazer uma limpeza de uma crença que você tem. Você foi traída? Fui. Mas isso quer dizer que todo mundo que você vai se relacionar vai te trair? Não. Então, você tem que limpar essa crença limitante de dentro de você que a partir desse momento que você conseguir se livrar desse tipo de pensamento, desse tipo de vibração, você não vai nem conseguir deitar numa cama que fica de costas para a janela porque já não casa mais a tua energia. Aí você faz a harmonização que é colocar a cama numa posição que agora casa com a tua nova energia, né? Gente, faz todo sentido. Todo. Valeu. Feng Shui é demais, né? Todo sentido. Todo. Todo sentido. Misericórdia. Vamos lá. Ah, não. Isso aqui eu já perguntei. Da fonte eu também já perguntei. Eu estou com as tuas fotos aqui. Se você quiser que eu mostre as tuas fotos também. Pode mostrar. A cabeceira eu já coloquei. O raio-x. Não, na verdade, o que eu tinha mais assim de dúvida que eu tinha notado, eu já falei para você que foi o cristal. Se a gente podia intencionar, o cristal é super bem-vindo. Sobre os cinco elementos, o controle e o fortalecimento também, que eu tinha essa dúvida. As quinas, que é quando incomodam. A fonte de água na área dos amigos que eu coloquei lá no centro-dia e tudo bem, porque água é abundância, né? Então, traz cliente. Espelho. Falei para você do espelho. E aí tem a borda preta e aí mais espelho é muita água. Tem que controlar. Perfeito. A cabeceira da cama também, o que intencionar, que é a segurança. E essa aula agora sobre cabeceira embaixo da janela foi a que não estava no script. Me veio agora na cabeça de te perguntar e foi maravilhoso. Cabeceira colada na cama e você já falou que tem que ser na cama, tudo, ok? E o raio-x dos quartos, né? Que é a porta do quarto alinhada para o final do corredor, que é, no caso, a minha casa aqui. Eu já senti dúvidas, mesmo se você quiser compartilhar aí com o pessoal as fotos que eu te mandei, não tem problema nenhum. Eu mandei fotos desde a entrada da minha casa, até em toda a minha casa, inclusive a escada, a escada caracol. Você tem uma aula só falando de escada. A minha casa, para ir para o quarto do meu filho, é uma escada caracol. Ela é de ferro e ela é vazada. Tudo que não pode. Tudo errado. E aí eu falei, eu não sei como fechar. É o único modo de ir no quarto dele. E aí, o que eu fiz? Encantei a escada. Tem gente que vem aqui e fala, ai, que bonitinho. Eu falei, então. E aí eu coloquei flores, coloquei planta viva, flores artificiais. O sino de ventos que eu ganhei da Femme Store, coloquei lá em cima, porque eu já tinha um na minha porta de entrada. E aí, o que eu peguei de vocês, eu coloquei lá no quarto dele também. E aí, o baguá, coloquei na porta de entrada também. Então, assim, pote, pote da próxima. Ah, e falar em pote, Bruno, olha só. Eu falei para vocês que eu fiz aniversário e aí eu convidei, assim, dez pessoas contadas nos dedos. Duas, infelizmente, não puderam vir porque não puderam mesmo. E aí, eu fiz dez lembrancinhas para cada um levar, tá? Então, assim, não sei se vai dar para ver, mas eu quero mostrar para vocês. Eu coloquei nesse saquinho, é um saquinho lilás, cheio de coraçãozinho dourado. O que tem aqui dentro? Temos, isso aí fica a dica também para vocês, uma pedra azul, uma pedra verde, uma pedra vermelha, uma pedra transparente, e uma pedra amarela e, obviamente, os cinco elementos e eu fiz um mini pote para a prosperidade. Que chão! Olha isso, gente, eu coloquei aqui milho de canjica, coloquei feijão preto, que era o cabia dentro do potinho, e soja, com três, né? Que você fala que são três, cinco, enfim, acho que nove. Aí eu coloquei, aí eu fiz o mini potinho da prosperidade, ó. Meu Deus, que maravilhoso! Não ficou fofo? Demais! Eles adoraram, eles adoraram, aí eu coloquei tudo nesse saquinho e entreguei para cada um dos que vieram aqui me dar parabéns, me desejar boas energias e cada um levou para casa o saquinho. Ai, que maravilhoso! Que criatividade, hein? Meu Deus do céu! 25 de março, dá! Comprei os pontos, porque assim, eu fui com a intenção de comprar as cinco pedras, né? Verifiquei as cores, tudo, e lá na 25, dica aí para quem mora em São Paulo, lá na 25 tem uma loja na rua da Constituição, na ladeira da Constituição, uma subidona, eu só compro lá. É por quilo as pedras. Então, assim, às vezes você compra várias pedras grandes, né? Eu não comprei pedra pequenininha, assim, e você paga quatro reais, sabe? É assim, é muito mais barato. Então, lá na 25 eu só compro lá. E lá eu estava e vi esse potinho de vidro, tá? De vidro isso daqui. Com esse, com esse negócio tampinha aqui, que parece uma rolha, né? Na verdade é uma rolha, tá vendo? Esse aqui era o menorzinho, ó, que vem separadinho, tá vendo? E aí eu falei, não, eu quero um pequenininho mesmo. E aí eu tinha fiozinho vermelho, né? De cristais que eu tinha comprado e amarrei pra ficar pra fazer uma fru-fru. E assim, todo mundo adorou. Porque, sem contar a intenção, né? O carinho, assim. Mas ficou muito fofo, gente. Pessoalmente, ele é mais bonitinho ainda, olha. Demais. Nossa, a Mindinha já tá louca, falou pra você mandar um lá pra casa dela. Gente, todo mundo adorou isso daqui. Aí eu fiz, pra mim, Eu fiz, refiz, eu já tinha um pote que eu fiz a primeira vez em maio do ano passado, que foi uma semana que você tava dando aula. E aí eu fiz o meu. E agora, esse mês de maio, um ano depois, eu tirei tudo, agradeci, né? Joguei fora os grãos, comprei outros grãos. Dessa vez, eu comprei girassol, comprei soja. E aí, refiz o meu pote com cinco grãos ali. E aí, minha amiga também, que na época ela tinha feito, né? O dela também, junto comigo, ela também tá refazendo dela. Então, a gente tem que renovar. Fora todo o resto que, assim, sempre tem alguma coisa que eu tenho o olhar e eu falo, não, isso daqui eu vou mudar. Eu tinha vários livros dentro do meu quarto, livros que eu tô louca de leitura, né? Adoro ler. E aí, eu tirei tudo, tirei. E falei, e agora? O melhor lugar é na sala. E aí, coincidentemente, eu tenho um hack que fica na área da espiritualidade. E aí, eu coloquei os livros lá dentro. Tem um pesadinho, tudo, né? Aí, eu coloquei, eu tenho lá na minha sala também, a fonte, eu tenho um Ganesha, tudo, então, eu coloquei uma fonte que é a área do trabalho. E, coincidentemente, a área dos amigos, que é na minha sala, é onde fica o meu altar. onde eu tenho minhas crenças, minhas imagens, os envelopes vermelhos, fica tudo ali. Então, se você quiser compartilhar alguma correção, alguma coisa que foi feita da minha casa para as alunas, fica à vontade. não exige direitos autorados. Vou mostrar, então, porque é uma lona picada, assim, até porque, né, muitas pessoas, quando começam a harmonizar a casa, naturalmente, começa a ver uma coisa errada aqui, uma coisa errada ali, e aí, a pessoa entra naquele processo de ansiedade, e a ansiedade paralisa as pessoas, né? E eu gostei muito do que você falou, principalmente ali, fui lá, olhei, aí tem uma escada, e ela é caracol de ferro e vazada. A pessoa olha para isso, ela fica, meu Deus, por que eu fui inventar de harmonizar a minha casa, né? E aí, você olhou para essa escada e falou, vou encantar o ti. É o quê? É justamente isso, harmonizar a sua casa é você olhar para a sua casa, você observar o que ela está te falando, fazer as suas limpezas, harmonizar da maneira que você pode com o que você tem. Tem a escada? Harmonizar a escada, vai fazer o quê? Vai sentar na escada e chorar? Não, olha para ela, encara ela e vamos harmonizar ela, né? E fazer tudo com muita intenção, muita fé, entregar, acreditar, detalhar o máximo possível, acreditar, igual você falou, né? Por exemplo, você fez as suas ativações, estava com três clientes, foi para dez. Mir, ah, tenho que ficar feliz com isso, né? agora eu estou com dez, então, né? Já não era o normal, já está bom. Não está bom, eu quero 15. Está bom, não? Exatamente. Por quê? Porque você confia no processo, isso é confiar no processo. Uma pessoa que não confia no processo, ela está com três, vai para dez, ela já fica, opa, vou dar uma segurada aqui, porque, né? Já não era nem para estar com isso. Não, a pessoa que confia, ela sabe, está dez, mas é rumo aos quinze, porque eu confio, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou confiando, eu estou entregando, e é só questão de tempo até ser quinze, né? Então, isso é a harmonização. Gente, se inspirem nessa mulher, porque vocês estão vendo, se ela está tendo esses resultados, não é à toa, não é à toa. E agora, recente também, Bru, eu fiz o meu pote da gratidão. E aí, eu sou enjoada, né? E aí, o que eu fiz? Eu comprei um pote de vidro, com a tampa vermelha, e aí, eu comprei papel, e, gente, tudo quando eu falo, quando eu comprei, comprei, é tudo coisa barata, tá? Não é? Não gastei tubos, não gastei absurdo, muita coisa que eu já usei, que eu já tinha, mas eu queria o pote, eu não tinha, só tinha de plástico, né? Tinha que ser de vidro, eu falei, não, vou, esse daí merece, é gratidão, porque realmente, eu sou muito grata, todos os dias. E aí, eu falei, ah, tá, eu vou colocar um papel qualquer, não. Aí, eu fui numa papelaria, e aí, eu comprei, aqueles, são quadradinhos, né? Papéis, para fazer origami, né? E são coloridos. Por quê? Porque eu vou dobrar, e vou jogar lá, e vai ficar um pote colorido, vai ficar bonito. E aí, eu coloquei uma caneta, não podia, tinha que ser uma caneta esferográfica, para não vazar tinta, tal. E aí, eu comprei, deixei lá, onde eu sempre, todos os dias antes de dormir, eu pego, escrevo, quando acontece alguma coisa, assim, uau, aí eu uso um papelzinho que é brilhante, assim, sabe? Eu sei que foi uma coisa uau. Mas, eu estou adorando fazer meu pote, né? E assim, mesmo que, ah, tá, mas hoje não aconteceu nada de diferente. eu acordei, eu enxerguei esse céu, hoje aqui em São Paulo, tá um dia lindo, eu tô enxergando esse céu, eu tô enxergando cores, né? A minha cozinha é amarela, meu muro é amarelo, do vizinho é azul, parece que é o céu com o sol, eu tô enxergando isso. Deus tá me dando mais um dia, sabe? Mais um dia, pra eu ser uma pessoa melhor, pra eu aprender, pra eu evoluir. então sim, eu tenho que agradecer. Eu vou, todas as vezes que eu vou no banheiro, todas as vezes que eu vou fazer xixi, eu agradeço, porque eu sinto vontade. Eu conheci uma pessoa no passado, que ela tinha um braço cheio de calombos, e eu falei, nossa, que estranho, é por causa da hemodiálise que ela tava fazendo, né? Então assim, ela não sentia vontade de ir no banheiro. Então, a partir daí, eu falei, nossa, eu sinto vontade, eu vou. Então, todas as vezes, inclusive, uma amiga minha, ela, cada vez que eu vou no banheiro, ou aqui, ou na casa dela, eu, ai, obrigada, meu pai, obrigada por eu sentir vontade de fazer xixi, Aí a minha amiga fala assim, Deus deve tá assim, ó, ai, que preguiça. Porque sim, porque a gente tem que ser grato por tudo, e eu sou. Então, esse pote, pra mim, foi assim, foi só mais um plus, entendeu? Porque eu agradeço, e agora eu tô escrevendo. E de vez em quando, que nem já aconteceu, de um dia ser meio ruim, sabe? De não acontecer nada assim, você não tá muito legal. Tem aqueles dias que você tá mais azeda, né? Aí eu puxei um papel, ai, e já dá uma outra energia, já muda a energia. Então, assim, foram vários movimentos aí, que eu tô fazendo sempre. Sempre. Tá certíssimo. e é muito bacana isso que você falou, né? Vou até ressaltar aqui, que é o seguinte, você falou, ah, eu fui fazer o meu pote da gratidão. E aí, é uma coisa muito importante, né? É o que eu vou tá vibrando. Aí eu fiz questão de ir lá, comprar um pote de vidro, e os papeizinhos, que o pote ia ficar bonito. Então, você entendeu a importância daquilo. Uma coisa muito simples, mas você entendeu a importância, você deu a devida importância praquilo, né? E o que eu vejo muito nas pessoas que querem harmonizar a casa, é assim, mas se eu colocar um espelhinho assim, adianta? Mas e se eu fizer, assim, dá certo? Mas e se, tentando fazer um, né, o famoso, a gambiarra. E, gente, se você fizer uma correção gambiarra, você vai ter uma solução gambiarra também. Você quer uma solução forte, você quer uma correção forte, faz uma intenção forte, um remédio forte, dá atenção praquilo. Você, uma cura de Feng Shui, né, o nome já diz, cura de Feng Shui. É como se a gente estivesse tomando um remédio. Pra tua saúde, se você tá doente, se um filho teu tá doente, você vai querer dar o melhor remédio pra ele, porque você quer que ele esteja bem. A nossa cura, se você se propôs a harmonizar a sua casa, faça com a melhor intenção, com o melhor que você pode. Claro que, muitas vezes, ah, Bruna, eu não tenho dinheiro pra fazer. Mas, dentro do que você se propor a fazer, faça o teu melhor, né, igual você falou, ah, tudo que eu fiz foi baratinho. Mas, por mais que tenha sido baratinho, foi dentro das melhores condições que você tinha ali, de você realmente colocar a intenção naquilo. Você realmente não querer, ah, eu tô fazendo só porque eu vi um vídeo, e aí tem que fazer, então, vou fazer desse jeito que, né, a Bruna falou que desse jeito dá, ah, então faz assim. E a correção é assim também, né? É verdade. É extremamente importante isso que você falou. Tudo, tudo é intenção, né, assim, tudo gera em torno, absolutamente tudo que você vai fazer. então, inclusive teve uma aula colaborativa de uma aluna, acho que é Daniele, não lembro, que é o Feng Shui astrológico, né, do astral, os cinco elementos, né, e, assim, eu amei aquilo, e eu já adquiri tudo, sim, no defumador, e eu vou fazer aqui na minha casa, porque eu super acredito, eu super confio, né, e eu comecei a assistir a aula dela de novo, né, com carvão, papá, e aí, o altar, e tudo, eu falei, não, antes de eu fazer, eu quero ver de novo, porque eu vi ao vivo, né, quando ela estava conversando, e aí, eu falei, não, vou olhar tudo de novo, se tiver alguma dúvida, vou perguntar para ela, entendeu? Então, assim, e essa é a minha intenção, tudo que eu faço aqui, a minha intenção, é muito forte, eu acredito, não só porque as coisas estão acontecendo, mas eu acredito naquilo, realmente acredito, porque tudo é energia, né, então, quando você vibra, quando você intenciona um coração, a coisa acontece, agora, se você falar, ah, tá bom, mas sim, acho que tá bom, então, vai vir assim também, assim tá bom. Exatamente, é isso que você está vibrando, né? Exatamente. Não tem como ser diferente, não fecha a matemática, não fecha a matemática, a pessoa fazer uma coisa assim, esperar uma coisa assim, não fecha, você não tá vibrando nessa sintonia, né? Então, ó, é isso que eu falo, e vou repetir, se inspirem no que ela tá falando, no que ela tá fazendo, vocês estão vendo a transformação na vida da Mildred, e ela tá falando o que ela tá fazendo, ela não tá escondendo nada, vocês estão vendo o nível da intenção, do comprometimento, de realmente olhar, enxergar, querer enxergar, né? E estar disposta a mudar, então, parabéns, parabéns, tô muito orgulhosa. Obrigada. Eu que fico muito feliz, muito, de verdade. Ah, que bom, legal. Então, as tuas fotos, eu não sei, você falou que não tem dúvida, né? Eu acho que, então... Não, não, não tem. Assim, eu mandei até pra você ver, pra ver o que foi colocado, aí eu coloquei, área do trabalho, área dos amigos, amigos, as amostrantes, todas as coisas que eu fiz, as correções, né? A única agora que eu vou ter que fazer é do cristal, no batente do meu par. Eu não tinha nem nada, mas eu vou fazer. Não, tranquilo, e aí qualquer dúvida que você vai tendo, manda lá pra gente, participa sempre das aulas, né? Toda quinta-feira tem a sessão Tira Dúvidas, vai sempre participando, igual você falou, né? Você terminou de assistir o curso, agora você tá assistindo de novo, quando você assistir de novo, você vai olhar coisas diferentes, porque você vai estar num outro momento, você vai se conectar com outras situações também. E esse que é o legal da harmonização, é uma constante evolução, né? Com certeza. O método não acaba nunca, né? A gente conclui uma vez, daqui a pouco você tá observando de novo, e faz a limpeza, e é um ciclo, é um ciclo que não acaba. E isso é maravilhoso, que daí a gente vai melhorando como pessoa, né? Melhorando no trabalho, como mãe, como tudo. Então, a nossa energia muda, o nosso olhar, já é totalmente diferente. Com certeza. Ai, que show, que arraso! Como sempre, já tô acostumada, então, agora toda live com a Mildred, é um arraso aqui. Obrigada por participar aqui comigo, obrigada por abrir a sua casa pra gente, foi muito especial, espero ter te ajudado, e a gente se vê lá no Método Olho. Com certeza, obrigada a você pelo convite, obrigada a todas aí que estão tirando esse tempo aí pra acompanhar a gente, que é horário, né? Horário de trabalho, tudo, muito obrigada também, e vamos seguir em frente, um ao máximo, do máximo. quero mais cliente na casa, eu quero ter lista de espera na casa, sabe assim, listinha de espera, é isso que eu quero, e é isso que vai acontecer, tenho certeza. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, também tenho certeza. Valeu, Mildred, obrigada, parabéns pelo seu aniversário aí, que foi esses dias, né? E, mais e mais e mais vitórias aí pra você, que eu quero estar junto com você, comemorando cada uma delas, combinado? Com certeza, combinadíssimo, combinadíssimo, um beijo enorme pra você, pra toda a sua equipe, pra Bárbara, e pras alunas que estão aí assistindo também, e assim, eu tô muito feliz mesmo, de verdade, e o melhor presente, o melhor investimento que eu fiz até hoje, foi o Método Olho, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Ai, que show, obrigada, obrigada, fico muito feliz, honrada, e feliz, não tem outra palavra pra descrever, né? Obrigada. Tenho um final de semana maravilhoso. Obrigada pra você também, pra vocês todas que estão aí também, um super fim de semana, fiquem com Deus. Beijo. Aí, gente, que inspiração, hein? Depois dessa live, final de semana de vocês, vai ser outro, hein? Vocês vão ter que sair olhando pra casa de vocês, com esse carinho, com esse cuidado, com esse amor, que vocês viram, no olhar da Mildred, aqui, pra cada cantinho da casa dela, né? Pelo amor de Deus, gente, que inspiração. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado a live aí. A gente falou de bastante temas, né? Falamos bastante do equilíbrio dos cinco elementos, essa live, ela vai ficar gravada. Se vocês quiserem depois voltar, ver que eu expliquei exatamente qual item é bom, qual elemento é bom, e qual é ruim, em cada uma das áreas. Qual que é o elemento de cada uma das áreas do Baguá? Ensinei ali o macetezinho certinho, pra vocês nunca mais esquecerem qual elemento de qual área, né? E o que que fortalece, enfraquece cada uma delas. Então a gente pôde aprofundar bastante nesses assuntos. Isso é muito, muito importante fazer esse equilíbrio dos cinco elementos. Por quê? Porque dentro de uma casa existem diferentes decorações, diferentes cores, e cada uma delas representa um elemento. E nós, seres humanos, também temos um elemento que rege a nossa personalidade, o nosso humor, né? E, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou muito água, no meu elemento eu sou muito água, muito emotiva, se eu ficar num ambiente que tem excesso de água, meu Deus, eu vou ficar descontroladamente emotiva, vou ficar dependente emocionalmente de outras pessoas, vou ser muito chorona, não vou ter essa instabilidade. Então, esse equilíbrio dos cinco elementos num ambiente, ele traz o equilíbrio tanto para a pessoa como o indivíduo, tanto para as relações dentro de casa. É justamente isso, ele traz o equilíbrio energético para uma casa. Então, todas as pessoas que entrarem nessa casa, independente se ela é terra, se ela é fogo, se ela é metal, se ela é água, se ela é... Qual é o outro? Terra, metal, fogo, água, madeira, né? Tem que pensar. Se ela é qualquer um desses elementos, se ela entrar num ambiente que está bem equilibrado com os cinco elementos, qualquer pessoa vai se sentir bem dentro da sua casa, qualquer pessoa vai se sentir energizada dentro da sua casa. É aquele tipo de casa que as pessoas entram e falam Nossa, que gostosa a sua casa! Não sabe nem dizer o porquê, mas as pessoas falam Nossa, que gostosa a sua casa! E você se sente assim dentro do seu lar, né? Então, é extremamente importante o que a gente falou aqui. Voltem na live, assistam ela de novo, tirem print aí da tela, porque esse é um assunto bem, bem, bem legal. É uma técnica muito importante do Feng Shui que vai ajudar muito vocês na harmonização de vocês. E o mais legal dessa técnica é que você não precisa gastar nada para você harmonizar a tua casa com essa técnica. Você só reposicionando os móveis da decoração da sua casa, você já consegue identificar Ah, aqui tem muito fogo. Então, eu vou pegar aquele tapete cinza que está lá na minha sala e trocar com esse tapete vermelho que está aqui na sala. Então, você vai trocando os objetos da sua casa, fazendo o equilíbrio dos cinco elementos nos teus cômodos. Então, isso é extremamente importante e é um ótimo primeiro passo para quem quer começar a gerar essa harmonização dentro de casa. Tá bom? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado bastante. Esse é só o começo. O melhor está por vir. Esse é o nosso lema daqui. Porque semana que vem a gente vai começar o aquecimento para o nosso evento. Então, em junho, a gente vai ter o evento Casa Harmonizada, que é um evento onde eu vou preparar, onde eu preparei já, já estão gravadas essas aulas, são aulas novas que eu gravei exclusivamente para esse evento, onde eu vou te ensinar como harmonizar a sua casa para você ter muito mais saúde, prosperidade financeira e harmonia. Por mais que você não saiba nada, nada, nada sobre Feng Shui, a gente vai do zero até a harmonização completa de uma casa. Eu vou numa casa mostrar como é que eu aplico a observação, a limpeza, a harmonização, a intenção para você ir poder junto comigo aplicando aí na sua casa. Vai ter comunidade do evento que você vai poder tirar dúvidas direto com a minha equipe. Minha equipe vai estar disponibilizada para tirar as suas dúvidas. Você manda lá foto, manda vídeo e eles vão estar lá te ajudando. E semana que vem a gente já vai começar. O evento, ele começa dia 13 de junho, mas a partir de segunda-feira a gente vai começar o aquecimento para o evento. Então, quem participar desses aquecimentos vai chegar lá no evento craque, igual a Mildred, assim ó, fazendo pergunta avançada sobre harmonização, craque em Feng Shui, porque vou entregar muita coisa para vocês. Vão ser 28 lives. Você imagina o quanto você pode aprender de graça, de graça, nessas 28 lives, mais o evento ainda que vai vir aí com sorteio, com brinde. É muita coisa. Se você ficar de fora, só lamento, porque você vai estar perdendo a oportunidade que está passando aqui na sua frente, tá? Então, entre em www.brunaveiga.com.br e façam lá a inscrição de vocês, que aí vocês vão entrar no grupo do WhatsApp para ser avisada de tudo que está rolando no evento, não perder nada. E a gente se vê, então, na próxima segunda-feira, 10 horas da manhã. A partir de semana que vem, todo dia, 10 horas da manhã e 8 horas da noite eu vou estar aqui com vocês. Combinado? Obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada especial para a Mildred que veio aqui fazer essa live maravilhosa com a gente. Tenha um final de semana maravilhoso e a gente se vê, então, segunda-feira, 10 horas da manhã. Beijo!